Olá pessoal, aqui é a Kappa Games, se alguém não conhece o Kappa fica a conhecer, eu sou o canal português de gameplays e falar sobre as minhas colecções toda aqui no canal, algumas vezes faço alguns sorteios, muita gente não participa, então por isso eu venho fazer um vídeo completamente diferente, explicar as metas do objetivo e o que é que se vai passar, vocês têm que comentar este vídeo, compartilhar este vídeo e subscreverem ao canal, têm que estar subscritos e compartilharem e comentarem o vídeo para poder participar no sorteio e também têm que estar ativos no canal, que é para eu depois, quando atingir as metas, surtear essas pessoas que comentarem e estão ativas no canal, vocês têm que estar ativos, seguir a página do Facebook do Kappa Games, que eu vou já dizer qual é, deixar aí no link na descrição para vocês verem, o primeiro sorteio, ou neste caso, metas ou objetivas que já tinha aí, é Harry Potter, e o primeiro sorteio, que eu vou fazer para o game boy advance, chegando aos 2000 subs, ou inscritos, eu ofereço este jogo, todo na caixa, é quem sair, não é, eu depois mostro tudo, direitinho, como fizeram, para quem for, eu mando este jogo, Harry Potter todo completo, manual e tudo na caixa, Game Boy Advance, original. Este é um dos Harry Potters que é em formato RPG, que é completamente diferente, acho muito bom e ele está completo na caixa. Depois temos o outro objetivo, que é eu chegar aos 5000 subs e solteio a NES Mini, a Classic, ou a Nintendo Classic Mini. Tu traz muitos jogos de várias plataformas, tu traz Ninja Gaiden e por aí a fora, toda completa na caixa com manuais e tudo, todo direitinho. E se não há Vision Lock, não há nada, dá para todo o parque comum, por isso não há problemas. Até vou fazer uma análise, em princípio antes até de sortear depois a consola, tenho aí e faço a análise. Aos 5000, esta consola é sorteada. É como eu digo, as pessoas têm que estar neste vídeo com o comentário para poder ganhar o sorteio. Mas têm que estar ativos no canal, têm que estar subscritos e seguir a página do Facebook do Kappa Games e seguirem o canal, atingindo os 2500 Harry Potter. As pessoas do mesmo comentário, todos participam nos dois sorteios, por isso não há problema. E depois eu mais para a frente, portanto a gente ainda me dá 5000. Depois vou dizer quais são as próximas metas até que eu vou também sortear. Por isso, tentar também, por exemplo, o canal também poder ajudar ele a crescer. E também, vocês vão ajudar, eu também posso contribuir alguma coisa para vocês também, para quem me ajudou o canal a crescer. E também espero que gostem do conteúdo do canal. É pronto, já que é o vídeo sobre o sorteio, sobre os sorteios, são dois, não é? E espero que gostem, não só do canal, mas também gostem do resto dos vídeos e também participem no sorteio, e também para vocês poderem ganhar, pelo que eu também quero oferecer-me, não é? Vocês ajudam-me, eu também ofereço alguma coisa. Por isso, aqui é tudo. Kappa Games, despedes, espero que participem no sorteio e muito obrigado por assistir-me ao vídeo, por assistir-me ao vídeo e muito obrigado. Há mais algumas informações que estão no Face, adicionem-me no Face, quem não é meu amigo ainda, adicionem-me no Face e eu conto mais algumas novidades. Mas eu tenho outro vídeo para fazer também, depois eu falo mais sobre isso. Pessoal, daqui é tudo. Kappa Games off, my friends, fui! Olá pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games. E Kappa Games off, my friends, fui!